Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Vocês sabiam, hoje eu estou com a Carol. Oi Carol, boa noite. Oi, boa noite. Vocês sabiam que o Zorro, o justiceiro mascarado, já tem 100 anos? 100 anos da história do Diego de la Vega? Bom, hoje o nosso convidado Bruno Fagundes, meu entrevistado de hoje, vai falar sobre a montagem do musical Zorro, que tem canções do Gypsy Kings e tem muita dança flamenca. É isso aí, a gente tem também a cantora Stephanie Lee, que invejosos dirão que não é Adele. Eu acho que é. Stephanie Lee. Stephanie Lee. Adele. Pode chamar de Adele, que ela atende. Eu também acho. Daqui a pouquinho, Stephanie Lee. Daqui a pouco. Antes, vamos começar então com o Bruno Fagundes e o Zorro. Bem-vindo, Zorro. Obrigado. Zorro, está faltando joelhos aí na sua calça. Está faltando, né? Tem dessas, né? Fazer um herói tem dessas, a calça às vezes rasga. Né? Meu filho também usa calça assim. Eu gosto. A gente paga mais caro por uma calça rasgada. Pois é, eu falo isso direto. Eu falo quanto custou esse rasgo aqui. Meu pai fica indignado quando eu ponho essas calças. Meu pai fica indignado. Ele é filho do Antônio Fagundes e da Mara Carvalho. E você fez uma peça de teatro com os dois, não fez? Baixa terapia? Sim. Eu já tinha trabalhado com os dois individualmente. Com a minha mãe, ela já me dirigiu, já fiz textos dela. E a terceira peça que eu faço com o meu pai, a gente emendou uma peça na outra. E aí a última, que foi baixa terapia, era eu, ele e minha mãe. Essa aí. E a Elana, o Fábio, a Alexandra. Então, assim, foi uma reunião maravilhosa. A gente ficou... Eu fiz a peça durante dois anos e meio. Completei 340 apresentações. A gente foi para os Estados Unidos com a peça, para Portugal. A gente fez uma turnê de três meses em Portugal. Então, foi assim, um período muito bom. Muito bom. É gostoso trabalhar em família? É uma delícia, né? É o nosso escritório, assim. Então, a gente encara aquilo como trabalho. A partir do momento que a gente entra em cena, nós somos colegas de trabalho. Mas é muito bom ter colegas de trabalho que você ama, colegas de trabalho que você compartilha a vida. Mariana, eu tenho uma curiosidade. Se dá briga. Muita família junta, assim. Muita gente de pai e mãe. Se fosse irmão, eu tenho certeza que daria. Com pai e mãe, não sei se a perguntar. Tem liberdade para falar as coisas, discute. É, um combo emocional bem intenso, né? Afinal, a pai e a mãe. Mas a gente, enfim, está todo mundo adulto. A gente não tem mais por que se desentender, assim, né? A gente está num ponto... Mas é aquela coisinha. Às vezes, sim, né? A gente tem uma relação especialmente... Especial com pai e com mãe, né? Mas a gente se dá muito bem. A nossa relação é muito harmoniosa. E quando você está lá em função do trabalho, muda também de figura. Você está muito focado para que tudo aquilo dê certo. E que o resultado final fique bom. Então, a gente está... Você tem trabalhado bastante. Porque você está agora com o musical. O Bruno está com o musical. O Zorro. Conta um pouquinho sobre o musical. Então, eu saí do baixo terapia para fazer o Zorro. Foi uma decisão muito... Eu pensei muito sobre essa decisão. O convite veio no momento que a gente ia parar um pouco de fazer o baixo terapia. E aí, o Ulisses Cruz é o diretor do Zorro. E ele me convidou para fazer o Zorro. Falei, cara, é uma oportunidade única de fazer um protagonista num musical. E... Então, eu vou fazer. Vou fazer. Vou tomar essa decisão. Eu sempre gostei muito de cantar. Eu canto desde muito tempo. O que esse Zorro tem de diferente, assim... Na montagem do Ulisses Cruz, o que mudou? Eu amo essa foto. O que mudou? Essa foto, acho demais. Bom, começar pela barba, né? Começar pela barba. O meu Zorro tem barba. Porque a gente sempre imagina o Zorro só com aquele bigodinho, assim. O nosso é o Zorro 2019, né? Eu falei bastante isso com o Ulisses. Eu falei, por que fazer o Zorro hoje, né? É isso. É um personagem centenário. Ele está completando 100 anos esse ano. Então, o que a gente pode trazer de contribuição? Para que ele fique moderno, com frescor, né? Com uma cara de 2019. Então, para começar, a gente quebrou um pouco essa expectativa a começar pelo bigode. A gente falou, não, vamos fazer um Zorro diferente. Eu também estou com outro trabalho, que eu não posso tirar a barba. Cede de um lado, cede do outro e por aí vai. A gente chegou nesse Zorro aí. Você já conhecia os Gypsy Kings? Sim. Nossa, eu tenho uma relação muito boa com o Gypsy Kings. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, a Márcia. Ela teve um restaurante mexicano durante muito tempo. E só tocava Gypsy Kings no restaurante dela. Então, eu cresci ouvindo. O primeiro CD que eu comprei foi o Gypsy Kings. Comprei no Mapping, lá da Praça Ramos. No Mapping, olha que incrível. Então, você vai amar o nosso musical. As músicas são todas o Gypsy Kings. É lindo e são 18 pessoas em cena, mais 10 músicos. É o elenco mais multitalentoso que eu já vi na minha vida. A história é sobre a origem do Zorro. E a história é sobre a origem dele. Então, essa também é outra diferença. É baseado no romance de uma chilena chamada Isabel Allende. E é mais ou menos como ele virou o Zorro. Então, começa como o Diego. E aí é onde a história dele começa quando a Luísa o reencontra, depois de muito tempo, depois de 10 anos que ele está fora de casa. Tem muita gente boa na peça com você. Muita gente boa. Só gente boa. Marcos Mion, Letícia Spiller, Nicole Rosenberg. O elenco é maravilhoso. Uh, esse Zorro está super sedutor. Essa foi a nossa pré-estreia. E eu estou muito feliz lá. E a história é a história que a gente conhece, do Zorro. Mas tem essa pegada um pouco diferente da história dele pregressa. O que fez ele se transformar num herói mascarado. E o que eu gosto da nossa versão é que ele é um herói como qualquer um de nós. Ele não tem superpoderes. Ele é um ser humano. Ele é um cara que decide lutar por justiça. E qualquer um de nós pode fazer isso. Então, isso é o que eu mais gosto. Ele é muito próximo. E ele era da Alta Sociedade. Ele era um rapaz bem educado. Alta Sociedade, californiana, sim. É. E ele decide enfrentar o destino dele. E, para isso, ele se coloca a máscara e vai enfrentar o destino dele. Então, é muito simbólico. É muito forte. E eu adoro. Eu adoro fazer esse personagem. Está sendo um desafio incrível para mim. É muito animado. É uma musical muito animada. Além de dançar, você tem que cantar também. Tem que cantar. Tem que cantar bastante ali. E, essa semana, a gente fez sete sessões. A gente fez uma sessão quinta, duas sextas, duas sábadas e duas domingas. Caramba. Então, é uma maratona vocal. Como faz para você cantar na segunda sessão? Quer dizer, como é que você faz para descansar na primeira? Você reza um Pai Nosso e torce para que dê tudo certo. Vai na fé. Eu falo uma coisa engraçada. Você... Uma descoberta minha, né? É meu segundo musical. Mas, com esse rigor, assim, é praticamente o primeiro. E cantar é muito doido. Porque você só sabe se você vai chegar na nota quando você tenta fazer a nota. Você não consegue prever isso. Então, você está lá em cena, 500 pessoas na plateia e você tem que dar aquela nota e tem que acertar. Então, é um desafio incrível. Você é uma maratona... Você tem que conhecer muito a sua fisiologia. Conhecer o material vocal. Então, isso é um desafiador. É, porque não dá para no meio da peça fazer... Não. Para fazer... Você dá um gole d'água aqui e tal. Não, não dá. Você tem que entrar e fazer. Então, e muitas vezes no musical, isso também pouca gente sabe. Mas, teatro musical em geral, os atores, quando estão no palco, não se ouvem. A gente não tem retorno. Porque o som é para a plateia, né? Então, a gente se ouve muito pouco. Então, é muito mais a sensação muscular da corda vocal, do aparelho vocal, do que você se ouvir. Então, é um desafio incrível. Incrível. Carol. E é um tipo de peça diferente, né? Sim. Tem uma participação, um envolvimento mais próximo do público, não é? A gente não fez uma montagem em um palco italiano, né? Que é o palco e a plateia, com a quarta parede. A gente... É uma espécie de casa, como se fosse uma casa de tapas. Então, você chega, você pode comer tapas espanhóis, você pode pedir um vinho, você senta em mesas e a gente faz a peça. São dois palcos e as mesas ficam no meio desses dois palcos. A plateia fica em mesa? A plateia fica em mesa. São quatro, quatro lugares por mesa. E a gente passa do lado da plateia. Já aconteceu alguma coisa assim? Tropeçar no público? Muitas. Alguém fazer uma brincadeira? A começar, por exemplo, uma pessoa derrubou o vinho no chão. E aí a gente passa naquele chão. E é um chão de pedra, assim. Então, aquilo vira um sabão. E eu confesso, eu vou falar aqui em Rede Nacional, eu caí ontem. Caramba! Eu dei uma escorregada, meu pé fez assim, chum! Quando eu vi, eu estava no chão. Vestido de zorro. Então, assim, acontece esse tipo de coisa. E o que você fez? Nada. Eu levantei e fingi que nada tinha acontecido. Mas, assim, é um desafio. A gente está muito próximo da plateia, né? Muito próximo. Então, a gente ouve alguns comentários que são muito engraçados. Enfim, tem um momento lá que o Diego beija a Luísa. Daí eu ouço uma senhora falando assim, isso, aproveita, beija ele mesmo. Então, é engraçado. A gente tem uma experiência muito boa. Acho que era eu, né? É muito próximo. Aquela velha sonhada. Eu vi uns vídeos, é muito próximo do público mesmo. Muito, muito. A gente vê a plateia aqui, assim. E eu adoro isso. Eu acho... Para mim, é completamente novo você fazer uma cena e sentir a energia vindo de baixo, assim. E a pessoa está muito próxima. Dá para ver nosso olho, nossa respiração, nossa lágrima. Alguém já pôs a mão em vocês? Não. Ah, que bom. Não toquem nos artistas. Que bom. Não tocaram nos artistas. Mas eles têm vontade. A gente puxa umas pessoas para dançar, às vezes. É muito animado, assim. É como se fosse uma grande festa. Você acha... E essa peça? Quando é um musical, às vezes... Eu acho que tem que ter o cuidado para a mensagem não se perder só, para não virar um show de música, né? Sim. Você acha que a mensagem está sendo transmitida? Sim. A nossa proposta é essa. Para além do show, ter uma história acontecendo. E a gente fala muito sobre justiça, sobre verdade, sobre escolhas, né? O Zorro, ele, na verdade, ele escolhe a justiça. Ele tem uma moral muito acertada, né? Ele tem uma ética muito forte. Ele é um herói que não mata as pessoas. Ele não mata ninguém. Nenhuma história do Zorro você vê ele matando. Ele faz o Z lá. Ele risca as pessoas com o Z. Mas ele está ajudando, né? Então, isso é muito nobre. Eu acho... E também acho muito nobre um herói que ainda, hoje, em 2019, tem a nobreza de lutar com uma espada, né? Quando você luta com espada, você encara seu inimigo no olho. Isso é de uma nobreza, né? A arma, ela afasta, né? De alguma forma, quando você tem uma arma de fogo, você pode atirar sem nem ver em quem você atirou. Isso é muito cruel. É triste, né? É horrível. De qualquer forma, qualquer forma de violência é horrível. Mas ainda você ter a nobreza de uma espada, eu acho isso muito legal, assim. É muito bonito de retratar isso. Então, a gente fala sobre isso na peça, sobre tudo isso. Você foi uma criança que cresceu com super-heróis também? Sim, muito. Então, você já conhecia o Zorro de infância? Conhecia, conhecia. Vi todos os filmes, já gostava. O Zorro da sua infância deve ter sido o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras, é. Eu nunca, na minha vida, pensei que eu pudesse me chamar de Zorro. Então, assim, tem sido uma experiência incrível. Olha que bonitinha essa foto. Que? Roubamos isso aí do arquivo? De um arquivo incrível. Ah, que bonitinho você. Mas tem sido uma experiência muito boa, assim. Eu estou muito feliz em viver e mexer com o imaginário das pessoas. E você teve que aprender alguma coisa específica sobre o manuseio? É um florete? O que é? É uma espada? É uma espada de esgrima. Então, a gente misturou um pouco o sabre com o esgrima. Então, a gente tem bastante luta na peça. Mas eu tive que aprender tudo, assim. O nosso espetáculo é mais da ordem da dança, assim, também. Então, a linguagem flamenca é muito presente. E, para mim, eu nunca tinha feito uma aula de dança antes de entrar nesse musical. Então, foi também um outro desafio, né? Saber me mexer de uma forma com linha, com técnica. O flamenco é uma dança muito técnica. Então, a gente tem pessoas maravilhosas que nos ajudam. Eu não imagino o Antônio Fagundes te ajudando nisso. Não, não, ele não ajudou. Meu filho vem aqui que olha em dança. Eu vou te dar umas dicas. E, quando ele ficou sabendo que ia fazer um musical, ele falou, Sério? Você vai dançar? Mas a sua mãe, sim. Porque a Mara, eu não sei, ela sempre teve um trabalho corporal, assim, incrível. Sim, ela sempre gostou muito. Ela já fez aula de sapateado, já fez aula de flamenco em uma época. Minha mãe já gosta mais, já tem mais contato. Eu nunca tinha tido nenhum, assim. Então, tudo isso foi um combo desafiador, assim. Foi um trabalho que mudou muito, me mudou como artista. Isso é uma foto da gente em Portugal. A gente foi para Nazaré. A gente queria ver as ondas, aquelas ondas gigantes em Nazaré. A gente não conseguiu ver as ondas, mas a gente fez essa foto aí maravilhosa, surfando. Muito bom. É legal que Portugal virou, virou. Sempre foi, mas cada vez mais é um novo espaço para os artistas brasileiros. Sim, a gente tem esse intercâmbio muito legal acontecendo. Eles consomem muito a cultura brasileira, desde música até nossas novelas. Então, eles sabem tudo sobre o Brasil. É uma pena que a recíproca não seja verdadeira. A gente sabe muito pouco sobre Portugal. A gente consome muito pouco. E poderia ser diferente. Eu acho que isso vai começar a mudar daqui para frente. Temos alguns atores portugueses fazendo novelas brasileiras. Mas lá acontece muito. Eles consomem demais. Então, a gente foi recebido com muito calor. É muito bom. E já é a segunda vez que eu vou para Portugal com peça. O seu nome artístico é Bruno Fagundes. O fato de ser filho do Antônio Fagundes mais ajuda ou mais atrapalha? Meu nome real é Antônio Fagundes. Não é só meu nome artístico. É meu primeiro e último nome. Então, acho que não ajuda e nem atrapalha. O que acontece um pouco, que é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas, elas conferem muito a um fator genético, uma coisa que não está muito aí, sabe? Não é na biologia isso. Eu brinco que eu não gosto muito da frase filho de peixe, peixinho é. Porque eu acho que não é por aí. Eu acho que o trabalho é um trabalho de rigor, é um trabalho de dedicação, de estudo. Eu sou ator desde os 16 anos. Eu luto muito para aprender e para viver em constante aprendizado. E eu sou muito disciplinado. Eu sou um cara nerd, assim. Eu gosto muito do que eu faço. e eu não passo um dia da minha vida sem investigar, pensar. Mas você acha que você já teve a oportunidade de fazer um teste ou alguma coisa porque você é filho do Antônio Fagundes? Não, isso nunca aconteceu. Ou você acha que você já sofreu algum tipo de preconceito de alguém que fala, ah, você é filho do Fagundes? Isso já, isso já aconteceu. Está vendo? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Sim, as pessoas, elas reduzem um pouco o trabalho. Elas falam, ah, está aí só porque é filho do Fagundes. Ou conseguiu só porque é filho do Fagundes. Isso é mentira. Isso nunca me levou a lugar nenhum. Eu nunca usei essa carta para chegar a lugar nenhum. E muito pelo contrário, assim... Além de mentir, isso é inveja. Exato. Tem algum recalque aí acontecendo. Mas aí eu sempre busquei o desafio, sempre busquei algo que fosse me renovar. E o exemplo disso é o Zorro. Eu saí de um ambiente confortável para mim, um ambiente de trabalho que eu estava já estabilizado, dois anos e meio, fazendo com a minha família. E eu fui atrás de um desafio novo, assim. Então, eu nunca descansei, eu nunca relaxei nesse precedente. É. Zona de conforto não é lugar de ator, né? Não é lugar para mim. Falar isso, você deve viver com essa exposição involuntária aí, desde que você é criança, né? Não é novidade, eu acho, para um filho de um artista. Como que você lidava com isso quando você era mais novo, antes da carreira? Eu tive uma adolescência meio rebelde, assim. Eu tive um período em que eu sofri um pouco com isso, porque a gente só tem noção do quanto isso mexe quando você se sente na pele, né? E na época que eu tinha meus 14 anos, um pouco mais jovem até, era o auge absoluto da carreira do meu pai, né? Eu tinha 9 anos de idade e ele estava no Rei do Gado. As pessoas falam no Rei do Gado até hoje com muito calor, com muito carinho, assim. E eu lembro que a gente não conseguia sair na rua. Rolou, assim, esse período, onde a gente tinha que ser escoltado para andar na rua. Então, tudo isso muda muito a forma como você se relaciona. Eu ficava muito irritado quando eu chegava no colégio e todo mundo sabia quem eu era e eu não sabia quem era ninguém. E eu não gostava muito dessa superexposição, assim. Era uma coisa que me incomodava. Mas aí, ao longo da vida, você vai criando artifícios, maturidade, virei ator, de uma forma... É, engraçado, porque você não gostava disso quando era criança e acabou escolhendo isso para você. Mas hoje eu entendo que não foi pela exposição. Eu não sou ator pela exposição ou pela fama. Aliás, se fosse, eu já teria trilhado esse caminho há muito tempo. Eu escolhi porque eu amo me comunicar, porque eu amo ser artista. Eu sou um artista. Minha alma é de artista. Eu sou um artista desde que eu nasci. E vou ser até morrer. Enquanto eu tiver saúde, eu vou ser um artista. Olha, você já fez teatro, fez novela, fez série na plataforma de streaming. Quer dizer, você já fez de tudo. Estou caminhando, estou caminhando. Falta muito ainda, falta muito. Quero pensar que falta muito ainda, que o auge está longe de chegar no auge. Estou no começo da minha carreira. E é legal que você não tem preconceito, então. Sobre o quê? Mas, tipo, não vou fazer um filme B de terror. Não, de jeito nenhum. Eu quero só, claro, um bom personagem. Acho que não é pedir muito. Um personagem legal, um personagem com uma curva dramática interessante. Acho que estou num momento da carreira que tenho que ser estratégico para fazer coisas que me elevem, que me façam crescer como artista. Então, na verdade, o meu foco é esse. Eu faço até de graça, com certeza. Você é bonito. E isso faz... Isso você acha que te canaliza mais para os papéis de galã, herói, mocinho? Você gostaria de fazer um vilão? Então, na verdade, eu sempre fugi um pouco desses estereótipos. No teatro, eu sempre fiz personagens bem complexos, com, sei lá, histórias bastante profundas. É a primeira vez que eu faço o denominado esperado mocinho em galã no teatro, que é onde a gente consegue usar mais. E na Netflix, eu faço um personagem que tem uma baliza moral um pouco torta. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas a gente já está com três temporadas no ar, disponíveis. Você é o irmão da menina, não é? Eu sou o irmão da Michelle, que é a protagonista. E aí, eles têm uma relação meio amor e ódio ali. Ele está mostrando um lado um pouco vilanesco, já na segunda e terceira temporadas. Então, é uma delícia. Eu estou realizando um sonho de criança, um sonho de criança ator, fazer um personagem que é completamente diferente de mim. Então, na verdade, eu sempre busquei isso. Eu sempre busquei fazer algo que fosse diferente da minha personalidade. Eu acho que o trabalho... A delícia do trabalho está nisso. Privilégio, não é? É, é uma delícia. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Mas aqui, entre TV, teatro, plataforma de streaming, onde você se identifica mais? O que você acha que é mais a caro do Bruno? O teatro. Eu sou do teatro e não abro. Eu faço teatro ininterruptamente há nove anos. É um trabalho muito difícil, porque você tem que abdicar de muita coisa. Ao escolher o teatro, você escolhe não ter finais de semana, você escolhe não sair aos sábados, você escolhe não ter tanto vida social como talvez eu poderia. Então, é uma escolha séria, é uma escolha de muito rigor. Diferente do que às vezes é espalhado por aí, a gente trabalha muito, a gente se dedica muito. E é para aquela pessoa ali sensível que está na plateia, para que tenha um momento de entretenimento, um momento bom, para que saia de lá minimamente modificada. Isso, para mim, é algo que me move. Então, o teatro é a minha casa, assim. Mas eu amo fazer tudo, eu sou um ator fominha. É difícil eu dizer não. Inclusive, a parte mais difícil da minha vida é a agenda, porque eu vou enfiando trabalho em horários impossíveis. Então, se o dia tivesse 27 horas, eu ia preencher com trabalho. Mas só trabalho? Meio que ultimamente, sim. Porque eu sei que tudo que você faz, extra, acaba fazendo parte da formação do ator. Se você fizer dança, isso acaba fazendo parte. música, até algum esporte. Se você decidir surfar, isso faz parte do seu trabalho de ator. Eu faço circo, me penduro nos trapézios de vez em quando. Eu também uso no trabalho. Então, fora o que é especificamente de ator, o que você faz? Circo? Eu faço circo, e é uma coisa que pouca gente sabe. Acrobacia mesmo. Eu faço trapézio, faço mais aéreo. Então, o trapézio é onde eu me encontrei. Desorro, gente, ele vai fazer o Robin, tá? Será? Eu adoro, assim, eu adoro. Eu descobri o circo meio tardiamente, mas sou muito feliz fazendo. É um esporte de risco, assim, mas é uma delícia. Eu saio sempre machucado, mas é muito bom. E eu amo ver filme, eu sou série maníaco, assisto muitas séries. Eu prezo muito o meu momento de descanso também. Eu gosto muito de ficar no sofá, fazendo nada, adoro. Bom, eu faço coisas de vida normal. Eu malho, faço questão de tentar me exercitar. E você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, nascido e criado. É, porque se fizer novela, tem que morar no Rio de Janeiro. Eu já morei no Rio fazendo novela. Na época que eu fiz novela, eu morei no Rio. Mas eu fazia teatro em São Paulo também. Então, eu gravava de segunda a quinta, vinha para São Paulo para fazer peça sexta, sábado e domingo. Bem no fim de semana, você saía do Rio e vinha para São Paulo. Exatamente. Ou seja, eu não aproveitei o Rio. Eu conheci o Projac, na verdade. E ficava nessa... Indo e vinda, enfim, durante um ano foi assim. Qual é o papel que você viu e que você falou, putz, eu queria fazer esse? Caramba. Pode ser de qualquer filme. Eu sou geminiano. Então, assim, eu escolher uma coisa é a coisa mais difícil do mundo. Sério? Porque quando a gama é tão grande, eu quero fazer tudo, entendeu? Eu sei. Eu sou geminiana também. Você também. Eu sei como é difícil. Imagina, gente. É muito difícil. Eu sou taurina. Eu quero fazer tudo. Eu já vou pegando todos para mim. Eu quero fazer o papel do Steve McQueen naquele filme que ele anda de moto e escapa da prisão. Não estou nem aí que é o Steve McQueen. Eu adoraria fazer um X-Men. X-Men? Eu adoraria fazer um filme de ação. Qual? Meu Deus. Ah, pronto. Já fui perguntar para o geminiano qual o herói do X-Men. Ah, meu. Eu adoraria fazer qualquer um. O Nightcrawler, o Wolverine. Imagina que delícia que é fazer isso. O Wolverine deve ser um trabalho incrível. O Noturno também. Preciso correr atrás do shape. Mas eu faria. Eu faria muito feliz. Um filme de ação, assim, bem maluco. Mas eu quero fazer tudo na minha vida. Estou apaixonado pelo que eu faço. Meu trabalho me preenche muito. Que bom. Então, estou aberto. Que bom. Que bom. Está namorando? Não. Estou solteiríssimo. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. Também tem quantos anos? Não dá tempo. Estou com 30. 30. 30 anos. 30. Está na época de aproveitar mesmo. Bruno, a peça, o musical do Zorro está em qual teatro? Estamos no 033 Rooftop, que é o espaço alternativo do Teatro Santander, no Complexo JK. É um lugar muito diferente de tudo que vocês já viram. assim, é muito prazeroso estar lá. De sexta a domingo, sexta às nove. Sábado, a gente faz duas sessões, umas cinco, outras nove. E domingo, umas quatro, outras oito. E vão assistir a gente. A temporada é curtíssima, curtíssima. Vamos terminar em novembro. E, bom, Letícia Spiller, Marcos Mion, Nicole Rosenberg. Eu posso falar o nome de todos aqui. Eu amo esse elenco. Sou apaixonado por todos. Letícia Spiller e Marcos Mion. Letícia Spiller virou uma parceiraça minha, muito. A gente apronta muito, a gente dá muita risada. O Marcos Mion é muito divertido. A gente gosta muito de fazer. A gente faz a peça, às vezes cansa, porque a rotina é muito intensa. Mas a gente se diverte tanto, que é muito gostoso. Então, vamos ver, vamos conferir. Vocês têm que ir lá. Todos convidados para o Rooftop. Rooftop 33. Zorro, nasce uma lenda. Eu vou. Por favor. Eu vou de domingo na matinê. Eu faço questão, quero muito te receber lá. Vou ficar muito feliz com a sua presença. Vamos, Carol. Estou com você. Domingo. Vamos, amiga geminiana. Vamos lá. Fechou. Todo mundo convidado para conferir Bruno Fagundes nesse trabalho no teatro musical com canções do Gypsy King. Você podia dar uma palhinha aí, Duma? Nunca, em tempo algum. Vem, 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 Maria, te quero. Vem, vem, vem. Essa, por acaso, não está, mas tem várias. Bambuleio. Baila. Bambuleio. Exatamente. Bambuleio. Eu falei. Meu CD, meu primeiro CD foi do Gypsy King. Tem pessoas abrindo voz, é uma loucura, é uma loucura. É muito legal, é uma festa. A gente fica no backstage assim, antes de entrar em cena, a gente fica dançando, a gente não consegue ficar parada. Ele escapou de cantar aqui, você vai ter que ver ele cantar lá. Eu só vou cantar lá. No teatro. Tem que pagar a ingresso para mim cantar. Bruno Fagundes, obrigado. Daqui a pouquinho tem música com a Stephanie Lee, com o Verdadell. Fica aí para ver, ela é maravilhosa. Um beijo, gente. Até já. Tchau, tchau. 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 É, 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 é Os Irmãos Esperandini do Rio Grande do Sul e a Adel Brasileira, Stephanie, bem-vinda. Obrigada, gente. Gente, quando o Matheus, diretor do programa, disse, nós vamos entrevistar a Stephanie Lee, que faz esse trabalho aqui, ele me mandou um link do YouTube e eu escrevi para ele de volta. Você me mandou um clipe da Adel. Aí ele disse, não, esse é o trabalho dela, essa que a gente vai entrevistar. Gente, e é verdade, porque ela me mostrou essa conversa. Que impressionante como você ficou igualzinha, todo mundo te fala isso, né? Então, sim. Mas não, gente, mas é que eu acho que também são muitas semelhanças, além do visual e da voz, que também lembra muito, eu acho que também a personalidade, muitas coisas. Então, acaba até mesmo os fãs dela se identificando muito, porque não tem tanta diferença. Mas você já cantava antes de você decidir fazer o Adel cover? Sim, eu canto desde os nove anos de idade. Então, fiz processo, participei de corais, depois eu morei seis meses na China, cantando. Voltei para o Brasil. Quando você morou na China, você cantava o quê? Cantava de tudo, até Madonna. Cantava música em mandarim. Canta um pedacinho de uma música em mandarim. Mas, gente, faz dez anos isso. Ah, é? Ela errou a letra do mandarim. Eu sei essa letra, ela errou. Que legal! Que lindo isso. Eu estou chocada ainda como você ficou fisicamente parecida com ela. É que você me viu antes, quando eu estava me montando, né? A gente estava se montando no camarim e tudo mais. Não muda muito, gente, mas é um processo que depois, quando fica pronto, o pessoal... Você foi para a Inglaterra? Sim. Para pegar o sotaque dela? Sim, porque, na realidade, eu sempre fui familiarizada com o inglês americano. E ela é o inglês britânico. Então, muda o accent. I beg your pardon. Fica mais fochado, assim. Mas é bem difícil, na realidade. Carol, não está impressionante? Impressionante. Tem até uma pergunta aqui do Ivan, no Twitter. Ele pergunta se alguém já pediu para tirar foto com você na rua, ou te confundindo com ela? Até mesmo em Londres isso aconteceu. Uma família da Polônia. Eles viram, a gente estava fazendo filmagens lá, e eles viram e confundiram. Eles abordaram o meu produtor, o meu diretor artístico, todo mundo que estava lá. E daí eles quiseram... Foram tirar foto, quiseram autógrafo. Daí a gente explicou para eles que eu fazia o tributo, que eu não era a Adel. Eles ficaram olhando. E eles quiseram mesmo assim? Sim, mesmo assim. E aí você escreveu o quê? Stephanie? Stephanie Lee, aí eu tributo a Adel. Para, você devia ter escrito Adel. Não, gente, eu não tive coragem. Não tive coragem. Muito legal. E você chegou a cantar lá, então, também? Sim, mas nas gravações, não é? Não foi shows ainda lá, mas teve as gravações. A gente gravou em Paris e em Londres. Como é que são os shows aqui no Brasil? Está muito... Eu te confesso que, quando começou, eu tinha muito medo. Porque, quando eu ganhei essa proposta do Matheus Possebom, que é o meu empresário, eu tinha medo que as pessoas não entendessem, que, na realidade, é uma homenagem para ela. Não é que eu quero ser a Adel. Eu respeito muito ela como artista, eu respeito ela demais como profissional. E surgiu essa oportunidade de fazer esse tributo. Então, eu tinha medo que os fãs dela não entenderiam. Mas eu fui abraçada de uma forma por eles, incrivelmente, assim, quando começou, desde o primeiro show, eles me abraçaram e compraram essa ideia e entenderam realmente a homenagem, entenderam que eu sou a Stephanie, que ela é a Adel e que somos duas pessoas diferentes, mas que vivem da música. E agora ela está em um período meio fora, desde 2017. Ela deu uma pausa na carreira, ela teve uns problemas nas cordas vocais e também outros problemas que levou a ela resolver dar uma pausa. Ela queria viver mais com o bebê dela. É, tem uma filha pequenininha. É, tudo isso. Casou, separou já? Então, já separou. Já está, pelo que a gente está sabendo, pelas fofocas dos bastidores, que ela estará voltando também, está produzindo música nova, estamos torcendo para isso. E é isso. A música que eu vi era Set Fire to the Rain, é aquela... Sim. Uou! Aquela... É, é uma música muito grandiosa. É. O trabalho da Adel é incrível, na realidade. Tem músicas que quando tu vai pesquisar realmente... Eu falei, é ela cantando ou ela está só dublando? Porque, né, dublar é uma coisa, cantar é outra. Ele falou, não, é ela cantando. Eu fiquei, uau! Tem gente que acha parecido, tem outras pessoas que não acham tanto, mas é a semelha, fica aquela semelhança, né, e tal. O roquinho da voz dela também, o alcance vocal também. Mas é mais questão de opiniões, assim. Vamos ouvir, né, pré-opiniões. Vamos deixar o pessoal de casa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto